Boa. Um passarinho verde, de chapéu de soldado, com um X em cima, me contou que existe um grupo de WhatsApp e que estão Xuxa, Bombom, Irmãs Metralhas, Paquitas, tá tipo todo mundo, e que é uma farra só. E aí, me conta o que vocês conversam. Porque assim, a gente que tá do lado de cá, que é criança da década de 80, 90, fica imaginando assim, será que elas se falam ainda? E quando eu recebi essa informação, eu falei Uou, quero entrar nesse grupo! Meu Deus! Não queira. Só posso te dizer uma coisa. A gente tem uma Paquita que a gente gosta muito, que foi uma das primeiras, a Louise Wichmann, que é Pitu. Ela já saiu do grupo, sei lá, mais de 12, 10 vezes e por último ela saiu porque ela não aguenta. Porque a gente manda muita sacanagem uma pra outra. Você imagina assim, a gente tem uma Paquita que mora no Canadá, que é a Gi, essa aí é a mais desbocada. Depois da Gi, vem a Kátia, né? A Kátia não manda muito. Mas ela até agora, semana retrasada, ela mandou uma bem pesada. A Bombom, por incrível que pareça, a Bombom não é tão pesada. E eu a que mais mando. Na realidade, eu vou dizer para vocês, eu a que mais mando. Eu sou eu a mais... Foi isso que eu ouvi. Pois é, mas é porque eu tenho uma fonte muito forte que se chama Juno Andrade. O Ju, ele recebe dos amigos dele. Ele tem um grupo, obviamente, de amigos que mandam só coisa ruim. Aí eu passo também. Agora, esse grupo é muito bom, mas existe um grupo que se chama Lindas Maravilhosas e... Eu, Angélica e Eliane. Mentira! É, Fê! Então, esse nenhuma sai do grupo. Não pode sair, porque são só três, tá? Mas o grupo das Paquitas volta e meia, sai, entra de novo, pá. E muitas vezes ficam cri, cri. Eu mando coisas, ninguém responde nada. Eu falo, e aí, gente? Não vai falar nada, sabe? Ninguém fala nada. Xuxa, você é muito a tia do rolê. Você é muito a tia do rolê. Pior que eu sou, a Sasha tem uma amiga que a Sasha fala assim pra mim, mãe, manda pra minha amiga a Vi, né? Manda pra Vi, mãe. Aí eu mando, ela bota assim, mama, você é... Como é que ela faz uma coisa? Ela fala uma coisa dessa aí, tipo assim, sabe? Que eu sou não sei o que lá. Porque quando eu mando pra ela essas coisas, eles não acreditam que eu tô mandando. Mas, poxa, gente, presta atenção. Eu tive uma relação com essas meninas que elas começaram a trabalhar comigo com 10, com 12, com 13 anos. Depois deixaram de trabalhar comigo com 16, hoje são todas mães. Se não são mães, são casadas, são mulheres. Tudo acima de 40 anos. Acho que não tem nenhuma com menos de 40 anos, né? Não tem nenhuma. Ou seja, tudo com mulheres, sabe? São pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história, eu da vida, da história delas. Poxa, vamos amadurecer essa história, entendeu? Vamos mudar um pouco o rumo, porque só ficar falando de purpurina, purpurina, de fadinha, de duende, chega, daí a gente manda ver. Só que elas não pegam tão pesado quanto eu, sabe? Eu pego bem pesado. Acho que só a Kátia que manda uma coisa pesada e a Gi, volta e meia, manda umas coisas pesadas. Mas também a gente manda outras coisas legais, também. A gente manda muitos pensamentos positivos, documentários que a gente acha legal, coisas construtivas, coisas pros filhos. Acho que tem de tudo um pouco. Agora, o lance da sacanagem, vamos falar assim, tá mais pra Tia Xuxa. Tia Xuxa pega pesada. Xuxa, a minha infância indo por água abaixo neste momento. Meu Deus do céu. Muita gente, eu tenho certeza. Meu Deus do céu. Mas acontece que as pessoas precisam saber que... Eu nunca menti pras pessoas quem eu era. Eu sempre fui isso. Sempre fui. É que as pessoas imaginavam que eu era outra coisa, mas eu sempre falei o que eu era. Nunca deixei de falar. Só que eu não tinha oportunidade. Hoje em dia, ter um grupo das paquitas... Meu, fala assim. Como chama o grupo falando nisso? Paquitas para sempre. Ah, tá. Mas tem um outro grupo que é As Veia, que é a Luta, que é a Pituta. E a Luta também tá. E tem Pizza Vegana, que foi a primeira que a gente fez do grupo... As paquitas do grupo 1 e 2. Mas aí não tinha nem o grupo de paquitas 3 e 4. E não tinha as gêmeas e não tinha a Bombom. Aí quando a gente botou paquitas para sempre, porque as pessoas falam assim, não importa se são gêmeas, se são Bombom, as pessoas falam, ah, uma vez paquita, sempre paquita. Então eu falei, ah, vamos botar paquitas para sempre? Que é tipo assim, uma vez que entrou na turma, vai ser sempre da turma? E aí tá aí, estão todas elas. Letícia Spiller, a Pastel é a única que... A gente bota uma coisa, depois de dois dias, a gente vem assim, ah, 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 a gente já começa a rir. Que a Pastel, ela só ri, vê as coisas depois de dois dias. É muito engraçado isso. A gente já sabe quem vai responder logo. Se fala sobre política, alguma coisa, deixa eu ver, a Chiquita é uma das primeiras a falar. Vamos lá, me ajuda, Tati. Se é sacanagem, a Gi é uma das primeiras também, a responder. É só que a Gi fala, gente, não esquece que eu tô atrasada. Eu tô aqui no Canadá, são sete horas na frente. Então enquanto vocês estão acordando, eu tô dormindo, quando você não sei o que é lá. Tem umas que estão amamentando e falam, meu Deus, eu fui amamentar quando eu voltei. O que que aconteceu? Tipo assim, um monte de coisa, né? Hoje, a Xuxa está inspirada. Ou então, tipo, teve uma época, sei lá, que a gente ficou dois meses, eu não mandei nada pra ver se alguém mandava. Depois eu falei, gente, vamos parar, esse grupo tá muito chato. Ninguém tá mandando nada. Aí eu mandei um monte, sabe? A gente fica, às vezes, dois meses sem falar nada, só coisas bonitinhas, ou falando de pandemia. Putz, o grupo só tava falando de pandemia. O que que a gente faz pra se curar? O que que a gente faz pra não pegar? O que faz pra não sei o que lá? E aí chegou uma hora que chutei o pau da barraca, bicho. gente, Xuxa, eu tô ouvindo você falar, eu tô lembrando da minha tia falando, tipo assim, a minha tia, manda lá, manda os memes, manda as coisas. Nossa, gente, eu tô... É você, Xuxa, você pegou esse papel da tia do rolê. Tá?